Boa tarde, amigo ligado na Áfia TV, entrevista coletiva, segunda final na Copa Áfia, México 2017, 28ª edição, categoria Platinum, G40 de Novo Hamburgo e Coperclube de São Paulo, Zé Lão do meu lado, Leandro do outro, final bem no estilo disputada, jogada a cada lance, eu senti o time de Novo Hamburgo um pouco mais inteiro no jogo, acho que o Zé Lão teve uma perda no plantel, não tinha essa reposição, mas o time Novo Hamburgo manteve o ritmo, o jogo inteiro, aquela mesma pegada, foi a pegada que a gente viu aí no início do campeonato. Coperclube saiu da fila em Pernambuco, depois de muitos anos, gostou do babado, agora está disputando mais uma final, ou seja, só faz gol quem está perto da área. E o G40, a gente está falando aqui, um ano especial para a cidade gaúcha de Novo Hamburgo, The Voice Brasil, Campeonato Gaúcho, né, e as duas Copas vencidas com primazia. Nós vamos começar a entrevista coletiva, primeiro vai falar o Caiber, a pergunta é para o vice-campeão, o multi-homem do Coperclube, Zé Lão, treinador, jogador, conselheiro, amigo, tudo mais. Primeiro lugar, Zé Lão, parabéns pela participação do Coperclube, jogo dramático na classificação para chegar nessa final, né, não foi fácil a trajetória e você sabia que tinha pela frente um adversário forte, porque essa equipe do G40, propriamente, ela teria capacidade hoje para jogar o 50, para jogar gols. Mas a pergunta que fica é a seguinte, eu queria que você fizesse uma avaliação da participação do Coperclube no campeonato, mas especialmente nessa final. Bom dia a todos, é, realmente é uma situação para nós de muito mérito, porque o Coperclube, quando nós nos organizamos, faltou alguns detalhes no planejamento. Então, foi uma situação muito boa, já foi um prêmio de chegarmos na final, porque, inclusive, quando tem um sorteio, a gente já fica estudando o que vai acontecer. E aí, quando nós vimos que na primeira fase do sorteio, já caiu no G40 com o Santos, a gente sentiu que era um grupo muito complicado. Aí houve uma mudança, né, do sorteio, e nós ficamos em um grupo que nós vimos que nós temos capacidade de classificarmos. Mas, é, todo o campeonato que o Coperclube está indo agora, nós estamos nos planejando um pouco melhor, pegamos um pouco o gosto de ser campeão, que é muito gostoso. Então, o Coperclube antes, ele vinha só para, em alguns momentos, completar, entendeu? Fazer o passeio, curtir a Copa, mas chega um momento que você passa a querer mais. E o Coperclube agora está, nesse sentido, se organizando um pouquinho mais. Mas, esse ano, faltou detalhes. Um exemplo, eu tinha, eu era exceção dessa categoria, o Altair não é nem exceção, ele joga nessa categoria, aí nós temos um outro menino lá que também joga. Mas, como nós fazemos uma composição geral, que tinha que ter as duas categorias, Então, faltou um detalhezinho ou outro para ser um pouquinho mais competitivo. Mas, eu parabenizo o G40, uma equipe muito boa, forte. Veio realmente, ela já vem, nesse sentido, competindo mais. E nós tivemos, como foi colocado aqui, nós tivemos uma situação que muitos jogadores contundiram, já vieram do Brasil contundidos, lesionados. Então, fazendo a recuperação, a terapia, e quando chega aqui, são as intempéries, né, chuva, sol, aí essa correria que é a Copa e as disputas, acabaram nós tivemos muitos jogadores lesionados, mas isso não é desculpa. Porque o G40 hoje mereceu. Bom, e olha, vocês ouviram o que ele disse aqui? Que ele e o Altair tem idade para a categoria. Ou seja, com muita educação, muito polido, como é o Zelão, mas, sinceramente, com a franqueza que nos é peculiar, se os dois jogam nessa categoria, o jogo do Copa cresceria muito. Isso eu não tenho a menor dúvida. Isso é Carlos Kuyber, comentarista número um do Brasil, comentarista titular da Áfia. A sua pergunta já foi feita, agora é o nosso Pimba. Fala para o Zelão aqui. Bom, primeiro que eu preciso elogiar o Zelão, porque você é um gentile, Manzelão. A educação que você tem é impressionante. Dá gosto de estar ao seu lado, de conversar com você. Você passa uma tranquilidade muito grande para a gente. E é importante, porque a gente vive uma maratona de jogos muito grande, conversar com você faz bem. Então, um prazer imenso tê-lo aqui na nossa coletiva de imprensa. Sobre o Copa, você tocou num assunto que eu ia comentar a respeito da lesão de vários jogadores. Porque foi, não é desculpa você mesmo disse, mas muitos jogadores machucados. E a gente ouviu muito falar o seguinte, que o G40 poderia disputar o título em qualquer uma das categorias que seria finalista, pelo elenco que foi montado, por esse monstro que está aí ao seu lado, Leandro. Não precisa nem falar nada, campeão mundial. Mas eu senti de vocês que o título do Copa foi ontem, naquele gol no fim do Julinho, a festa que vocês fizeram. Quer dizer, foi um prêmio chegar a essa decisão. Quer dizer, independente do resultado, obviamente vocês queriam ser campeões. Mas eu acho que o jogo ontem foi o jogo do Copa. Não, com certeza, você teve uma boa leitura. Realmente, nós já ficamos muito felizes em estar na decisão. E quando você termina, nós temos que ser claro, né? Nós vimos que ontem foi um jogo muito desgastante e alguns jogadores que já estavam lesionados pioraram um pouquinho mais. Então nós vimos que hoje seria muito difícil, uma tarefa muito difícil. Tanto que na preleção eu montei uma linha de quatro, ficava fichadinho, entendeu? E amarrar o jogo e tentar, em uma bola ou outra, entendeu? Tentar surpreender e, se possível, amarrar o jogo para tentar ir para os pênaltis, pela disparidade até física que nós estávamos com esse problema de lesões. Você assustou o gol no começo, o gol contra, logo aos cinco minutos. Você falou, meu Deus do céu, agora vem goleado. E esse você tocou, rapaz, de um outro assunto. Porque quando você, na preleção, você sempre fala isso. Às vezes falam que é flocolore, né? O técnico fala, os primeiros 15 vídeos não tomam gol. Mas quando acontece, muda tudo. E aquele gol matou, porque o jogo estava amarrando, entendeu? Eles começaram a ficar ansiosos para fazer o gol logo. E a estratégia era essa, a ansiedade ia aumentar para o G40. E a gente ia amarrando o jogo, ia achar uma bola ou outra. Infelizmente, o gol quebrou todas as nossas expectativas. Aí você tem que sair para o jogo, uma equipe forte. E parabéns, mérito para isso. Bom, Zé Lão, agora a minha pergunta rápida, já que nós temos que voltar, que temos a final silver, com o fronte dos brasileiros e mexicanos. Zé Lão, o que o Julinho e o William, que não são do clube, né? São convidados. O que eles acrescentaram para o grupo? Porque são pessoas que são muito boas de convívio. O Julinho já jogou por várias camisas. O William tem história, tem títulos, é um cara experiente. O que acrescentou no seu elenco a chegada desses dois convidados para a Copa Áfia-México? Então, nós quando fizemos o planejamento, faltou alguns detalhes. E quando eu conheci o elenco para nós trabalharmos, e um dos erros nossos foi treinarmos pouco. E aí quando me passou que o Julinho e o William vinham, eu falei, pô, vai acrescentar qualidade. Mas infelizmente, quando não houve tempo de treinamento, então você não consegue entrosar. Eles dão qualidade. Mas se você não joga junto, você vai se conhecer na Copa. Então, se torna uma dificuldade. Mas eles acrescentaram qualidade. Infelizmente, nós temos algumas eficientes, que faz parte do processo na montagem do time. E nós não conseguimos ter o planejamento ideal para a Copa. Mas eles, o Julinho e o William, acrescentaram e ajudaram muito a gente. Bom, agora falar com o Leandro. Campeão do mundo com o Grêmio. Jogou com o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho. Hoje treinador de ponta do futebol brasileiro. Disputa final de Libertadores. Veio liderando um time que é um exemplo de foco e preparação e planejamento. Chegou aqui como um time pequeno no mundo Áfia. E aí, Pifânio, Doura, pegaram aquele time ali. O Lucir também tem a participação. Formaram um núcleo de treinamento e preparação para jogar as Copas da Áfia. E aí, o G40 começou. Já ainda não era favorito, ganhou o título na Dominicana. A superação absoluta, a atuação do DÉ. Coisa incrível que o DÉ fez na Dominicana. Depois, ganhou Portugal. Ou seja, do mesmo jeito que o Cooper gostou, teve o gostinho, o G40 virou uma máquina de preparar time para disputar o título. Leandro, primeiro o Carver vai falar com você, porque nós vamos dispensar os nossos. E depois vou fazer uma pergunta para você. Bem legal. Em primeiro lugar, Leandro, parabéns. O título foi mais do que merecido. E o G40 sabia do seu potencial. Sabia que chegava aqui com um time forte. Vocês mesmos, na fase preparatória, e eu tive a oportunidade de ter acompanhamento, sabiam que chegariam aqui com um time realmente em condições de conquistar título. Claro que não sabiam o que tinha pela frente. Mas era um time competente. Eu vou fazer uma pergunta relacionada e não posso deixar de escapar dela. A ligação do título mundial com o Grêmio e com a tua participação aqui na arte. Lembra que há um ano atrás, dois, eu te convidei para vir participar da arte, para jogar com o G40. Foi o primeiro a convidar o Leandro para vir. E o Leandro teve alguma circunstância que não pôde vir na época, mas ele acabou cedendo a pressão dos amigos e veio para cá. Essa é a primeira Copa dele. Já me confidei, deixou que não falta mais nenhuma. Leandro. Você viveu as emoções de uma competição mundial. Você foi campeão mundial com o Grêmio Futebol Porto Alegre, jogando ao lado de grandes craques do passado. Agora você está aqui participando de uma competição, de uma Copa África, que já tem uma repercussão espalhada pelo mundo a todo, porque existe a divulgação. Eu quero que você faça um parâmetro da sensação. Daquela vez, claro, é um título mundial, a gente tem essa diferença. E ganhar uma Copa aqui, porque eu vi que você vibrou muito ali quando terminou o jogo. Você foi o primeiro a correr na torcida e chamar a torcida para o grito. Eu sempre falo da parte emocional, na parte familiar, na parte dos amigos. E isso tem que existir em qualquer plantel. Quando nós fomos para o Japão, em Tóquio, naquela época, eu, Renato, Paulo Roberto, Odair, Bonamigo, Roberto Baideck, praticamente começamos com 16 anos, juntos, até lá nessa época que nós fomos juntos para o Japão. E aí conquistamos aquele título. A emoção é praticamente a mesma, porque aqui nós tivemos hoje nossas mulheres, nossos filhos junto conosco. Então a emoção praticamente para mim, que sempre acho que dentro de si, para jogarmos mesmo uns 56 anos, 60 anos que for, tem que ter aquele friozinho na barriga e entrar em campo de vontade de vencer. Parabenizo pelo pessoal do Cooper, que realmente pessoas maravilhosas. Pouco que eu convivi aqui, mas dá para ver que são famílias também como nós. Eu sempre coloco a minha família na frente. E agora, mais ainda, depois de conhecer esses irmãos, para mim agora os G40 são irmãos meus, que vale muito mais no profissionalismo a parte financeira que você ganha, mas o que vale é a que toca o coração, que é a amizade, o bom ambiente. E isso o G40 tem, eu acho que por isso também conquistamos essa conquista. Certo? Muito obrigado. Até vou parar aqui e pedir os após. Esse depoimento é muito importante para nós. Uma vez o Washington falou para mim pelo telefone, Washington, centro-alvo de São Paulo, Fluminense, que ele queria voltar a jogar, ele estava já parado, e eu estava tentando arrumar o leque para ele com a MLS. E ele falou, eu falei, Washington, você segura o troféu, você sente tudo isso mesmo? Vocês já tiveram tanta coisa. Ele falou, cara, esse friozinho na barriga, essa emoção de ganhar, de estar disputando, depois a gente tem parado, porque quando a gente para, parece que cai o mundo, porque a gente está acostumado com isso. Né? Vai lá, Ed. Bom, primeiro que é uma satisfação imensa, né, transmitir um jogo em que um campeão do mundo está em campo, né. A gente, eu estou desde 2014 na família Arca, eu gosto de falar família Arca, família é o meu paizão aí, Rogério Donato, e a gente vê muito ex-jogadores atuando, e o Leandro me impressionou desde o início, né. Leandro, eu até comentei, acho que no jogo passado, eu falei, eu fico imaginando uma dupla de zaga, Tiel do Santos e Leandro do G40, porque o Tiel do Santos foi muito bem. Vocês dois não perderam uma dividida no jogo, uma dividida. E eu até falei para o Kyber fora do ar, falei, Kyber, poxa, imagine o G40 campeão com um gol do Leandro, e eu tive a honra e o prazer de narrar um gol seu de cabeça, e o que mais me chamou a atenção, Leandro, a liderança que você exerce dentro da equipe, mas o fato de todo mundo te abraçar no momento do gol. Quer dizer, é para você ficar para sempre com a gente aqui. É que a cobrança, assim, é o primeiro ano que eu vim jogar com o G40, a cobrança é muito grande, sabe. Eu achei assim até demais, para um time amador e uma competição... O poder pifânio. Mas a cobrança é muito grande, tanto é que alguns jogadores sentiram um pouco a cobrança, e eu tentava amenizar a coisa e sempre passar para o lado emocional, de pensamento positivo, de pensamento construtivo, de críticas construtivas, né. E isso, acho que eles adquiriram bastante isso, e eles gostaram do meu jeito de ser, né. Eu passei por vários times, né. Fui na bairro, eu ia dizer que fui capitão das equipes que eu passei, mas realmente eu quero parabenizar a estrutura também de vocês, o atendimento que nós tivemos aqui no hotel, nos jogos em geral. Realmente o acompanhamento foi fora de sério, só tenho que agradecer em nome do G40 a todos aí. E falar a respeito do gol, o mergulho de cabeça que você deu foi fatal. Confiei, confiei, confiei. Porque eu falei para o Rosalino, eu digo, cobrasse não muito bem, escantei, mas eu vi que continuasse com a bola, eu continuei dentro da área, eu confiei no cruzamento positivo e deu certo. A autoestima do campeão do mundo, ele vai, né, ele chega. Lembrando que hoje à noite nós temos as estrelas da Copa, vamos fazer um programa pela primeira vez, a prévia da festa dos campeões. Vocês não sabem, aí vem surpresa aí. E aí nós vamos ter o Leandro, vamos chamar o Renato Sá também, o Claudio Adão, o Paulo Sérgio. Temos o Renato Sá. E o Axel também está por aí. Podemos bater um papo com eles, né, que senti um pouquinho. E as nossas estrelas da Ásia, né, que estão aí fazendo acontecer. O nível é bom, Leandro? Agora a minha pergunta para você. O que você achou do nível da competição? Muito bom. Pela idade de cada um, da maneira que cada um ainda se dá a vontade de competir, eu acho que realmente o nível técnico e de vontade, de raça de cada time, e a vontade de vencer é muito boa. Você sabe que a partir de agora o G40 começa a ser, o alvo a ser perseguido, né? A partir... Vocês agora já ganharam três títulos, já começam a chegar naquela... naquele patamar em que todo mundo quer ganhar. E todo mundo se prepara e se supera, né, para jogar contra esse tipo de time. Bom, pessoal, nós vamos terminando aqui o Platino com essas duas feras, né, Lelão, multi-homem do Cooper, Leandro, campeão do mundo de futebol, dizendo que tem a mesma... que teve uma emoção similar aí, ganhando a nossa Copa, junto aos seus familiares e amigos. E a gente volta com a categoria Silver, próxima atração. Brasileiros e mexicanos, mexicanos e brasileiros. Esse é o único confronto em finais. Voltamos daqui a pouco com a entrevista coletiva à categoria Silver. Vem, 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 vem Obrigado.